Você quer comprar coins e não sabe onde comprar? Vai no iDeVolt, que é o melhor site de compra de coins do FIFA 22 do mundo. Com o código FELEX, você vai poder ter um desconto de 6% em qualquer quantidade de coins que você comprar. É o melhor site, mais confiável, porque se der errado, se a sua transação for errada, eles devolvem o dinheiro pra você. E mais ainda, você pode conversar com eles 24 horas, porque eles têm uma sessão de chat junto com o cliente, que você pode fazer qualquer pergunta que eles irem responder pra vocês. Compre agora coins na iDeVolt.com, que é o melhor site de coins do mundo. Você quer aprender a ganhar mais de 130 mil coins, isso mesmo, 130 mil coins, em apenas uma hora, com essa técnica infalível de trade? Segue passo a passo, que eu tô aqui pra te ajudar a ganhar muitas coins nesse FIFA 22. Fala, galera, bem-vindo aqui no canal, eu sou o Falexa. Se você não viu o canal, vai se inscrevendo agora, se inscreve, que vale muito, muito a pena. Esse é um canal que traz muitas ajudas de trade, de glitch, de métodos, de muitos modos, de muitas maneiras, pra você conseguir ganhar bastante coins nesse FIFA 22. FIFA 22 acabou de lançar a Ultimate Edition. Eu até agora estava jogando com as 10 horas da EA Play. Até agora, finalmente, estamos com a Ultimate Edition. E como vocês estão vendo, eu já tenho 3.100 fair points, que eu já comecei a gastar em alguns fair points, que vocês vão ver nos próximos vídeos aqui no canal, o que eu tô fazendo aqui com esses fair points. Então, galera, se você quiser ganhar bastante coins, se inscreve, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que joga FIFA. Por quê? Porque, mano, esse aqui é só um início. Você vai aprender a fazer muitas e muitas coisas aqui comigo, pra conseguir ganhar coins, fazer glitch que não prejudica ninguém, e muito, muito mais por aí. Então, se inscreve aí, vale muito a pena. No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo um método, uma maneira, pra você ganhar muitas coins, fazendo trade. Vou te falar qual jogador, que horas tem que vender, e quando tem que vender. E por quantos tem que comprar também, obviamente. Então, segue passo a passo, pra você aprender a fazer tudo aqui comigo, e conseguir ganhar bastante coins. Então, galera, como muita gente já sabe, eu sou um youtuber, eu gosto de interagir com as pessoas. Se você quer aparecer aqui no meu vídeo, comenta com o Ferec London Salve, e você vai aparecer no meu próximo vídeo. Isso mesmo, isso mesmo. Você pode aparecer aqui no meu vídeo, só comentando, que eu escolho algum de vocês pra aparecer aqui no vídeo. O único youtuber que faz isso, tem uma interação com os fãs. Então, compartilha aí, deixa o like, me apoia aí, pra eles continuarem fazendo muitos vídeos, e continuar por muito tempo aqui no FIFA. Então, galera, um salve para o Why Are You Running? Tamo junto aí, mano, é nóis. Então, estamos aqui dentro do FIFA, como você falou, mano, eu já achei bastante jogadores, e já sei o que você tem que fazer pra ganhar bastante coins. Eu, no vídeo de hoje, vou falar alguns jogadores, não vou falar todos não, que você tem que usar pra ganhar bastante coins com esse trade. Então, esse aqui é o meu time até agora, um time da Série A Italiana, bem simples. Por que eu escolhi Série A? Porque Série A é uma liga que não todo mundo usa, porque todo mundo vai logo fazer a Premier League. E é uma liga que, com você, com poucos dinheiros, poucas coins, consegue fazer um time bem bom. Kulibaly é um animal, é um animal de verdade, uma hora pra isso. Ele joga 81, ele joga 87 e tem 85 de físico, muito forte. Manolassa é outro animal também, 81 de corrida também, 85 de defesa e 81 de físico. Tira e mó, bem, um ataque, ensina, Lozano, só que também tem o Kiesa. Estou testando um pouco os dois, por causa que o Kiesa, ele parece ser melhor nas estatísticas. Mas, com o jogo com ele, ele não rende. Então, estou gostando bastante do Chucky Lozano, tem o Ozzy Meryn que entrou no segundo tempo. Achei Diatza, um informe primeiro dono que não dá pra vender. Mertens, que é um animal, 22 jogos, 23 gols e 15 assistências como meia ofensivo de ataque. Muito bom. Kiesi, que é muito bom. E uma surpresa aqui, que é o Anguissa. Como se não tem muitos jogadores do Napoli, porque eu torço pro Napoli. E Anguissa, mano, ele está me surpreendendo na vida real. Se você acompanha o jogo do Napoli, você sabe o que eu estou falando. Só que se você não acompanha, vai ver o jogo do Napoli, porque esse cara, mano, ele é muito, muito bom. André Franck Zambot Anguissa. Ele está jogando demais no Napoli. Então, eu quis comprar ele porque eu maquilho ele no FIFA. E, mano, ele está me surpreendendo demais. Está jogando muito bem também, aqui no FIFA. Então, eu achei vários jogadores, como eu te falei. Então, eu vou te falar quais são os jogadores que você tem que utilizar pra fazer esse trade. O que a gente vai fazer hoje mesmo e mostrar pra vocês como é que você tem que fazer. Os jogadores de 53 são esses daqui. Savit, Ginter e Aguaspas. E o Murata também dá pra utilizar ele. Então, galera, esses 4 jogadores aqui são fundamentais pra você fazer bastante coins com esse FIFA. 150 coins em uma hora você vai conseguir se você é passo a passo, como eu te falar. Então, Savit, Ginter e Aguaspas são 3 jogadores de over 84 pra cima. O que isso significa? Que é um over bastante alto que vai precisar das futuras SBC, DME, que vai ter daqui pra frente no FIFA. Porque, como você sabe, acabou de alcançar o FIFA, então não tem as DME importantes, DME legais, DME que todo mundo faz. Tem só, sabe, encontros principais, aquela parada de JL que não é tão bom, só que não rende muito não. Só que esses 3 jogadores aqui, junto com o Murata também, que eu vou explicar depois o Murata porque eu escolhi ele. Esses 3 aqui são os jogadores fundamentais pra fazer um trade bom pra caramba. Vamos começar com o Savit. Savit, por que o Savit? Savit é um jogador da Liga Espanhola, então muita gente faz time da Liga Espanhola. Ele é um zagueiro aqui que defende 87 e coloca 64. 64 não é uma corrida tão, 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 tão lenta, só que também não é rápida. Então ele passa um jogo que pode ser utilizável pra jogar FIFA e também pra usar na GDME. Vamos ver quanto é que está valendo o Savit nesse atual momento aqui que a gente está gravando o vídeo. Está valendo? Savit, aqui ele. Vamos botar, sei lá, vamos botar, eu já vi antes, tá uns 1.500, por aí, quanto é que ele tá? 2.000, ó, 1.700 dá pra achar ele, 1.500. Tem um cara que vende ele por 1.500. Você, se você conhece o FIFA, sabe que esse preço é muito barato, muito barato mesmo, 1.84. No início do FIFA, que vale 1.500 as coisas, é preço banana. Mano, é muito, 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 muito barato. Então, se você puder, compra mais deles possíveis. Obviamente, tenta comprar ele por um preço menor do que 1.500. Se você conseguir, sabe, 1.300, vem aqui, você vai sniperar ele, fica aqui, ó, sniperando, vai, vai. Até conseguir achar ele, você vai conseguir sniperar vários por 1.300, 1.400 e 1.500. E vai conseguir vender ele quando o preço aumentar. Quanto o preço aumentar? Então, galera, uma coisa muito importante. O preço aumentar quando começar a lançar DMS e quando começar a ter a Weekend League. Isso mesmo, Weekend League vai ter agora, seja sábado, domingo que vem, vai ter uma Weekend League muito importante. Quando você é a primeira do FIFA 22, então você não está preparado para ganhar bastantes coins. Então, o Savic fica de olho nele, que ele é um jogador muito bom para ganhar coins. E temos o Kuginter. Ele é bem parecido com o Savic. Até as estatísticas dele são bem parecidas, como vocês estão vendo. 62 de corrida, 87 de defesa, 79 de físico. Ele é bem, bem parecido com o Savic e tem mesmo o overall também. Também é um zagueiro. Para ele é o mesmo assunto que eu fiz com o Savic. Ele é um jogador que você, se você quiser ele agora no mercado, vamos precisar aqui. Lembrando, estou gravando o vídeo que é uma segunda-feira, dia 27, se não me engano, de setembro. Então, os preços para vocês já vão mudar daqui a pouquinho. Só que atualmente, isso eu estou trabalhando a 1600, 1500 coins, o mesmo preço do Savic. Então, galera, preste muito, 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 muita atenção. Porque você pode ganhar bastantes coins com o Ginter. Bastantes coins mesmo. No caso aqui, você pode comprar ele por 1500, 1300 e 1400 coins, que você vai conseguir achar bastantes coins. Obviamente, eu estou gravando esse vídeo de manhã cedinho. Então, não tem tantos jogadores no mercado para você conseguir sniperar. Mas se você for fazer um sniper, um trade, de tarde, você vai achar bastantes jogadores que estão vendendo o Ginter com um processo mais barato. Por isso que eu consegui uma demais de você fazer esses trades no horário que vai ir lá para as duas da tarde até as seis da tarde, sete da tarde, por aí. Que é um horário muito bom para achar bastantes jogadores aqui no mercado. Então, obviamente, se eu ficar aqui sniperando, pode ser que eu siga achar ele. Só que esse não é o horário certo. Então, eu não acho que eu vou conseguir achar ele nesse horário daqui. Só que lembrando, Ginter e Sabit são fundamentais para fazer esse trade. O próximo jogador é o Iago Aspas. Iago Aspas não é um zagueiro, só que ele é 84, da Liga Espanhola que nem o Sabit. Ele é um atacante do Seattle Tavigo. Ele corre 82, chuta 85, que é um chute muito bom para início do FIFA. Tem finalização 89, então para você entender que é uma finalização muito, muito boa. E olha para isso. Agilidade 90. 90 agilidade para um cara que é alto, 1,76. Não é nada mal, ele é um jogador muito, muito bom para o início do FIFA. Para o início do FIFA, ele é muito, muito bom. Então, um cliente que vai conseguir, vai começar montando um time da Liga Espanhola, um time de todos os espanhóis, vai precisar de um atacante. E o Iago Aspas é um jogador muito interessante, que não é só bom para fazer um time, mas também é bom para fazer DME. Vou te mostrar aqui. E aí, o Iago Aspas não é tão exagerado também não. Ele está valendo lá para 1.800 coins. Isso aí, 1.800 coins. Mas você já consegue achar o Iago Aspas, que é um preço muito, muito, muito baixo para um cara no início do FIFA, 84 de overall, que tem 89 de finalização. Mano, ele é muito bom. Ele tem uma agilidade muito boa, um atacante muito, muito bom para o início do FIFA. Lembrando, início do FIFA. Então, ele é um jogador muito bom, muito, que eu aconselho vocês para ele, comprar ele, porque ele vale muito a pena. Você pode ganhar bastante coins comprando ele, vários deles, sniperando, como eu te falei, no horário da tarde. E você vai ganhar bastante coins só com Iago Aspas e por aí mais. Lembrando, até agora a gente já explicou para vocês como é que tem que fazer com o Iago Aspas, com o Ginter e com o Savic. Agora vou mostrar para vocês um overall um pouquinho mais baixo, um 83 de overall, que é o Álvaro Morata. Aqui está ele. Ele também ajudou muito bom para o início do FIFA para fazer trade. Por que isso? Porque ele é um cara da Juventus, que é um time que muito grande compra os jogadores. E um atacante da Série A, que é uma liga italiana. E um atacante de 83 de overall, que é muito importante para a GDME. Então, o que isso tem que fazer? Você vai vir aqui a pesquisar Álvaro Morata, que eu vi que ele está valendo nada. Me enxaria mesmo. Aqui, já achamos ele 1.200 coins, que é um preço muito baixo. 1.000 coins dá para achar ele. E o preço mínimo dele, acho que é 1.000 coins mesmo. 1.000 coins você consegue achar e comprar Álvaro Morata, que é 83 de overall. Presta atenção. Vou lançar bastante DMA daqui até o final do FIFA. Você sabe disso. Só que em breve termo, daqui a pouquinho, vou lançar bastante DMAs legais e importantes. Que aí ele vai querer que você faça o início do FIFA. Sei lá, de 1-2-1, de muitas coisas interessantes por aí. E você sabe, eu também sei disso, que os jogadores que mais se utilizam no início do FIFA para fazer DMAs são 83 de overall e 84 de overall. Aí ele nunca bota, sei lá, 85 de overall, porque é muito, muito elevado para o início do FIFA. O pessoal não consegue fazer, não tem a grana, não tem... Os jogadores podem poder fazer isso. Só que 83 e 84 são DMAs fundamentais que ele bota para a gente fazer. Então, lembrando, o Álvaro Morata, o Ginter, o Savic e o Yaguaspas são jogadores fundamentais que você pode ganhar muitas e muitas coins com eles. Você pode ganhar, como já te falei, mais de 130 até 150 mil coins em só uma hora vendendo ele. Por que isso? O cálculo é bem simples. Você pode comprar, sei lá, 25 de cada jogador e você vai encher a sua lista de transferências e vai conseguir vender eles por o dobro, o triplo do preço em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque quando sair as DMAs ou quando ter a Weekend League, o preço aumenta automaticamente. Por que todo mundo vai querer montar o time para conseguir fazer um time competitivo na Weekend League e os preços aumentam. É normal, aumentam mesmo. E você vai conseguir comprar um Morata, um Savic e um Ginter para um preço mais elevado do que agora. Então aproveite esse aumento certo. Começa a comprar nos jogadores, faça um trade fantástico, ganhe bastante coins. Comenta aqui nos comentários se eu te ajudei ano passado ganhando algumas coins com o FIFA, se você conseguiu fazer esse trade ou por aí vai. Comenta aqui que é muito importante. Lembrando que eu fiz outros vídeos no canal que eu mostrei como diferenciar quando é um pacote walkout ou não walkout. Eu mostrei também como você pode ganhar bastantes coins no seu primeiro dia de FIFA. E também eu mostrei como você pode ganhar um pacote de 50 mil coins completamente gratuito. Então vai lá, vê todos os meus vídeos para você ficar bem atualizado, bem ligado em tudo no FIFA 22. Então galera, não se esquece de deixar um like, se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo. E a gente vai se vendo no próximo vídeo.